E aí manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Iggy, bem-vindos a mais um vídeo aí galera, hoje aí mais um vídeo de 11.2, isso mesmo, estamos aí no mapa Ribeiro de Abreu com o veículo Granvia 2008 motor Mercedes-Benz que a galera tinha pedido aí nos comentários, resolvi trazer aí pro canal, beleza? Vamos lá pra mais uma viagem, o Iggy 807 aí, mas antes disso vamos dar uma olhada no interior do veículo aí pra ver que é bom mesmo, esse veículo foi lançado há um tempinho já e eu não lembro de ter gravado com ele, então resolvi vir com ele agora além dos pedidos né, bem bacana, o interior muito bem feito, se não me engano esse veículo foi feito pelo Rafael Lopes, show de bola, vamos ver o painel dele como é que tá, o painel loucão aí, macho, tudo bonitinho, e é isso aí, Nossa energia tá configurada, vamos então ligar ele, dar aquela esquentada de motor-chave, e simbora, faltou colocar a linha no letreiro né, senão os caras não vão saber pra onde eu tô indo, loucura cara, simbora, dá uma piscadinha pra eles acordar, e meu povo, Entra aí nessa delíquia, peraí, que galera tá bugada, Vai só, Tão dormindo fi, Vão até ir, vão até eles me ver, WTF, começamos bem hein, Começamos já com bug, Que loucura cara, Aí, finalmente, Eita, rézinha, somzinho de ré, Bem louco né, Gostei, Olá fi, Ah galera, como vocês estão ouvindo aí, Traduzi o jogo tá, Botei a tradução, essa tradução é aquela comum, Não é aquela que os caras xingam e pá, Essa tradução é mais comum, Porque eu não achei, eu não achei em nenhum lugar galera, Aquela tradução zoeira lá que vocês falaram, Então eu botei a normal mesmo, Então simbora, Então eu aposentei os passageiros gringos, Agora sou a mulher do Google, Esperar o tiozão atravessar aí, O tiozão muito louco, Partiu, Então vamos lá, Vamos lá, vamos, Vamos estrangular esse, Esse, No bom sentido né, Esse Granvia 2018, 2018 ou louco tio, 2008, Esse vídeo é muito louco aqui ó, Eu nunca tinha jogado nesse mapa, Até onde eu me lembro, Vamos também dar uma olhada, Vem como é que tá, Eu gosto dos mapas BR, Porque esse mapa BR tem bastante subida, Descida, Bem like, Dá aquela acelerada a chave, E minha filha quer morrer, Caraca tio, Ele atravessou do nada, Que loucura cara, Nada do café de relação, É o autor do mapa, Ele não, Ele não tava manjando muito, Da subida, Não, Qual é a tia, Tá porra nenhuma, Vambora, Tamo no Brasil rapaz, Não existe busão frio não, Pôr, Cara, Beleza, Mais um ponto aqui, Ninguém vai subir não? Então tá bom, Fica aí, Vamos virar aqui de boa, Vou pedir que eu não vi os lag, Partiu, É interessante hein, Eu gosto de mapa assim, Com as ruas mais estreitas, Subida, Descida, Bem like, Tá uma lombada ali, Muito louca hein, Loucura cara, Dos, Ita vai pular, Oh rapaz, Loucura cara, Um ponto aqui, Ninguém vai subir? Então tá, Vocês que sabem, Mais uma lombada monstra ali ó, Eita o carro, Bicho piruleta, Nossa, Caraca, Ai, Ai meus eixos, Meus eixos não, Mas amortecedor, Loucura cara, Ae, Vai subir alguém finalmente, Olá, 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 Olá voz fininha, Olá, Dá pra ir, Partiu, Olha esse terno aí ó, Likeão, Ô louco tio, Tem um cara pra fora do bizão, Hihi, Tá certo, Eu acho que deram sinal pra descer, Opa, Uma curva muito louca aqui, O pessoal reclama até das curvas, Meu Deus, Da hora aqui a ponte, Bem like, Beleza, Bora meu filho, Chuta o balaia aí, Fui, Parar aqui ó, Acho que a galera deu sinal pra descer, Show, Deixa eu ver se deu mesmo, Ah, Deu, Tá certo, Já subiram já, Então vambora, Vou embrasar aqui, Se eu tô em mapa BR, Tem que andar que nem BR, Hihi, Loucura cara, Ó, Nem precisa dar certo não, Caraca velho, Muito embrasado, Ó o povo reclamando, Ei, Povo chato, Nunca vi, Mais fresco, Beleza, Caraca filho, Retorno muito louco aqui, Hein, Deu sinal pra desembarque, Então vamos parando aqui, Show, Partiu, 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 Esse dano tá poucando, Filho, Segura, Bora tia, Bora tia, Bora tia, Oi pra você também, Os mal humorados, Que só Deus né, Loucura cara, E é pra roubar o cenário ali ó, Mandando pro deserto aqui ó, Show, Mais um ponto, Mais um ponto, Olá, Tudo bom, Vai cão, E aí, Deu sinal prai, E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, ele vai voar. Eita, rapaz. Metou 80. Caraca, filho. Olha só, velho. Da hora esse trecho aqui, hein, galera. Trecho top, mano. Gostei, gostei. Likeão. Opa, tem um ponto aqui. Caraca, estou chutado. Deixa eu frear mais aqui. E... passei. Olha que afeta a reação. E aí, gordão. Vambora. Eita. Trecho muito louco aqui. Vou passar esses caras. O que é nada com nada? Se despede de break aí, ó. Fui. Pepe, pepe. Opa. De frente ali, vira a direita. Ah, nem precisa. A gente vai pra direita. Vamos na linha 807. Virar aqui. Opa. Deixa eu maneirar aqui, né. Senão eu vou no mato, filho. Caraca, tchau. Que loucura, cara. Opa, acho que a gente está chegando no ponto final, hein. Se não me engano, é aqui. Vamos parando aqui. Vamos ver se é aqui que é o mesmo. É aqui mesmo, galera. Ponto final aí, ó. Chegamos bem adiantado. Mas na hora que é feita a relação. Vamos aqui desligar o nosso veículo. Show. E deixar o povo descer. Já vou aproveitando pra agradecer a quem assistiu. Foi aí mais um vídeo de OMC 2. Estou agarrado no teto aqui, ó. Nada que vai de relação. Então é isso aí, galera. Hoje foi um vídeo mais... Mais de boa aí. Testando o mapa BR. Testando duas coisas antigas. O mapa e o veículo. Ambos são mods antigos aí pro 11. Mas que eu não tinha jogado ainda. Então eu quis testar aí, beleza? Então agradeço quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Abrei-se. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau